Bom gamers, hoje eu tava afim de dar um upgrade no meu setup e dessa vez no meu kit gamer em específico, beleza? E eu escolhi aqui alguns itens custo-benefício, não necessariamente os mais baratos, tá bom? Mas um que eu achei que tem um preço bem legal e uma qualidade realmente muito boa pra gente estar utilizando aí, tá bom? E bom galera, hoje o nosso kitzão tá completasso aqui e a gente conta aqui com um tecladinho que é o nosso K606 Lightme da Redragon Tecladinho 60% pra economizar mais espaço e também tá sendo uma moda aí, além de ser um teclado que tem um preço bem interessante e uma qualidade muito muito boa aí também, beleza? Temos o nosso G203 que é um dos mouses mais preferidos aqui Cara, tem um espaço no meu coração porque esse mouse aqui além de ter um preço maravilhoso, tem uma qualidade esplêndida, tá ligado? Tem muita gente que fala que não curte, é meu controverso, mas eu nunca tive problemas, eu sempre usei aqui e eu gosto demais, tá bom? E o nosso headset é esse aqui, o Vikers da Fortrek, porque esse carinha aqui quando tá no meio dos headsets ele destrói em relação a custo-benefício, tá bom? Tem uma qualidade muito boa de som, de microfone e também tem um preço muito interessante, beleza? E agora galera, a gente vai mostrar pra vocês aqui também um pouquinho mais desses itens que eu separei aqui, olha só Vamos abrir aqui o nosso navegador e vamos começar pelo nosso teclado que é o K606, beleza galera? Seguinte, como eu disse, não é necessariamente um item mais barato, beleza? Mas ele tem uma qualidade muito boa, é da Redragon, muita gente não gosta dos suites da Redragon, mas eles melhoraram bastante, tá bom? Desde a sua última fabricação aí de teclados, principalmente nessas novas levas de 60%, eles melhoraram demais a qualidade e durabilidade dos seus teclados Então, cara, até agora eu também não tive nenhum problema, esse modelo aqui é o K606 Rainbow, então como vocês podem ver é o Lakshmi K606 Ele também já é português, brasileiro, que é maravilhoso, porque eu não curto muito, eu não sou muito fã de teclados que não sejam ABNT2, tá bom? Então eu tenho uma certa dificuldade pra me acostumar, então ele já tem, né? No caso ele tem o Enter em formato de botinhos, cedilha, então, enfim, é muito mais barato, tá bom? Cara, sinceramente, você tem duas opções, ou você compra aqui pelo nosso site, por exemplo, que é uma das opções mais baratas que eu achei na internet, tá bom? E você também tem outra opção, que no caso é comprar aqui, ó, pelo AliExpress, tá bom? Mas no caso, se você dá uma olhadinha aqui, ó, eu já selecionei o China, o nosso tecladinho e o nosso Switch azul, no caso Cara, ele sai por R$212, mas ele vai demorar um certo tempo pra chegar, e se ele chegar aqui, tipo, com algum problema, mano Você tem que enviar pros caras lá de novo, então isso dá uma dor de cabeça aqui só Eu, sinceramente, não acho muito interessante comprar, ainda mais pela pouca diferença de preço E até porque esse teclado aqui vem em English, no caso, não é o português brasileiro que a gente tá acostumado aqui, beleza? Então, pra mim, essa é uma das melhores opções aqui de teclado Agora, o nosso headset, como eu disse, é o Vikers, da 4Track Cara, esse headset aqui tem um preço muito, muito bom E a qualidade de som dele, o microfone dele é muito top, tá? Ele tem até um RGBzinho aqui Não tem como você ter o controle, você mudar o RGB dele, só fica mudando as cores aqui de uma certa forma, tá bom? Mas eu achei ele muito interessante porque você que usa óculos, ele tem uma qualidade boa Ele fica certinho aqui, não fica incomodando por tanto, né, quando você usa por tanto tempo A única coisa que eu não gostei muito desse headset é que como eu tenho uma cabeça um pouco menor Ele fica, tá vendo? Olha só Ele não encaixa 100% muito bem aqui Mas às vezes eu tô usando alguma coisa na cabeça, por exemplo, um boné ou então uma touca Ou até mesmo quando, sei lá, eu deixo ele um pouquinho mais pra cima Ele fica encaixado certinho e eu não tenho problemas, tá bom? Isso é muito bom porque esse headset aqui tem uma regulagem bem interessante O plástico dele, galera, é resistente Não é comparado, obviamente, a um headset da Razer, Logitech, esse tipo de coisa Mas é um headset de entrada muito, muito bom A qualidade de som dele é extremamente boa Dá pra você ouvir os passos dos seus inimigos De boaça, você consegue fazer até uma livezera aí Utilizando o microfone dele E se você quiser conversar com seus amigos vai ser muito de boa, tá bom? E o preço dele, como eu disse, é muito barato Tem aqui na Amazon, então você consegue comprar Ainda mais se você for aí Prime, ele tem uma entrega grátis Então isso ajuda demais, tá bom? E até mesmo na Amazon indica E aqui se você dá uma escoladinha pra baixo, olha só Ele é número 14 em fones de ouvido gamer Fones de ouvido para jogos de PC, tá bom? Então pra mim é uma ótima escolha esse carinha aqui de headset, tá bom? Já na opção de mouse, eu escolhi esse carinha aqui Que é o G203 LightSync RGB Isso porque ele tem uma qualidade excelente de mouse E o preço, galera, nem se fala É realmente muito, muito barato Tá na Amazon, então eles até novamente Amazon indica Cara, sinceramente, são os melhores itens e produtos Que a Amazon tem aqui Tanto é que se você olhar aqui embaixo, ó Número 1 em mouses gamers Não é à toa que esse mouse aqui Ganha o coração de muita gente Inclusive o meu também, tá bom? Tem as opções de você ter o preto, o azul e o branco Dá uma leve diferença de preço A não ser que se você pega o azul Fica um pouquinho mais caro Mas eu acho que cor pra mim não é a diferença Eu peguei aqui o branco, tá vendo? É só porque eu achei ele bem interessante E as cores dele se destacam mais Pelo menos pra mim, tá bom, galera? Eu curti demais O sensor dele é realmente muito bom É da própria Logitech Não sentir falha Dá pra você jogar até um profissional aí Você que tá começando, sabe? Você até consegue Não indica, obviamente, se você for jogar um profissional topzeda, né? Você tem que dar uma upgrade de mouse Mas pra você que tá começando Quer jogar casualmente com seus amigos Não quer ter problemas Eu acho que essa aqui é uma ótima opção sim, tá bom, galera? É um mouse que apega, né? No caso, ele... É pra todas as pegadas, tá? Então qualquer pegada que você for tentar utilizar aqui É muito confortável Usa por horas e horas Assim como o nosso headset Você usa por horas e horas E não se cansa, tá bom? E, bom, galera Basicamente, os nossos itens são esses É o nosso G203 Temos aqui também o nosso headset 4Trek Vikers Lakshmi K606 E agora a gente vai pros nossos testes Porque eu já baixei aqui o nosso Fortnite A gente vai jogar um pouquinho Pra sentir um pouco a performance E mostrar pra vocês também Como é que ele vai se sair em game E mostrar pra vocês o som Desse microfonezinho aqui Em ação Então, vamos lá Bom, galera Já isso aqui no nosso Fortnite Então K606 da Redragon E o nosso G203 Da Logitech Pra gente fazer os testes, tá bom? Galera A primeira coisa que eu já percebi Que, ó De cara Foi que o nosso K606 Por ele ser um tecladinho 60% Ele é um pouquinho menor Então, assim É um pouco uma questão de costume, tá bom? Eu tô acostumado com TKL Full size Que eles são um pouquinho mais espaçados, tá bom? Mas Não é um incômodo É mais uma questão de acostumar, tá bom? Ele é um pouquinho menorzinho Pro jeito que eu jogo Às vezes fica um pouco estranho Mas, como eu disse É questão de costume, tá bom? Puxei aqui uma sniper Pra gente ver a precisão do nosso Logitech G203 E eu vou pegar Vamos sair aqui dessa casinha Vamos pegar aqui, ó Nessa bolinha que tá voando aqui, ó Ela fica paradinha, ó Cara, eu vou mirar nela Eu geralmente Na questão de De API Eu aperto uma, duas vezes no máximo Olha só, quer ver, ó Vamos deixar aqui, ó Na padrão que ela vem, ó Ela vem bem devagarzinha Assim, tá vendo, ó Eu aperto uma vez só E pra mim já tá no máximo Pra de DPI Eu não gosto de DPI muito alta Mas pra quem curte, cara Olha só É só você dar um toquinho, literalmente E ela já vai tá funcionando, tá bom? Então eu não gosto muito baixa Acho que assim tá bom pra mim, ó Segundo cliquezinho Ó, dá pra gente pegar isso aqui Eu não vou pegar Mas se a gente mirar nela, ó E tentar fazer um círculo em volta dela Olha só A precisão é realmente muito, muito boa Eu nem preciso mover tanto a minha mão E ela sai bem perfeita, na real Eu não tive problemas Quanto a rastração Rastreamento, né No caso, no meu mouse, tá bom? Então tá a mesma coisa que com a 12 Eu peguei, dá pra você mirar aqui de boa E acertar os seus inimigos Eu não tô jogando uma partida online Porque eu tô destreinado ainda Do Fortnite, né, galera? Mas é pra você jogar tranquilamente aí E tirar um x1 com a galera E o bom desse nosso mouse aqui É que ele tem botões laterais Então, pra fazer a construção, galera Olha só Como agiliza muito, cara E esses botões são muito fininhos Você sente o cliquezinho dele Eu particularmente gosto demais, tá, galera? Então, por exemplo Chegou aqui em cima Já deu aquela mirada É um tiro, uma vapa, velho Um tiro, uma baixa Não, um tiro, uma vapa Tá foito, mano É um tiro Uma galera que você já Pega uma killzinha, tá ligado? Então, no geral Eu gostei bastante Do desempenho desses dois carinhas aqui Tanto no nosso Logitech Quanto no nosso Lakshmi aí Pra digitar E pra você jogar aqui Sinceramente É muito rápido Os dois tem o MS O que é mais importante Pra mim na hora de jogar E bom, galera O som que vocês estão ouvindo agora É do nosso headset Vykers Cara, eu achei um headset bem interessante Tem uma qualidade de som muito boa Não é 7.1 Mas você consegue ouvir tranquilamente Quem tá ao seu redor E esse tipo de coisa Os passos dos seus inimigos, tá bom? E o microfone dele Foi uma coisa que me deixou bem surpreso até Pela qualidade E pelo preço, cara Eu achei que tá super de boa, tá bom? Dá pra você fazer alguns ajustes Inclusive, eu já fiz um vídeo Como melhorar o headset Você clica aqui nos cards E você vai ver E eu acho super válido Você fazer tanto nesse headset Quanto em qualquer um Que você esteja utilizando É realmente muito, muito bom E ajuda demais, tá bom? Ele não conta com aquele cancelamento De ruído externo Então, não tem nada muito assim Mas ele tem, sim Um leve cancelamento de ruído Que eu já percebi Mas não é lá aquelas coisas, tá bom? Mas, cara Pra você jogar casualmente Conversar com seus amigos Até mesmo fazer Uma livezinha com ele Dá pra você fazer isso tranquilamente, beleza? Então, pelo preço Pela qualidade Eu gostei demais desse headset Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje foi esse Eu trouxe aqui um Kit Gamer Custo-benefício Não necessariamente o mais barato Mas o que tem a qualidade Mais interessante Pelo preço que ele tá, beleza? Ainda mais quando tem promoção aí Sempre tá com preço Muito, muito bacana Tanto na Amazon Quanto no nosso site Quanto na Aliexpress, beleza? Então, se você curtiu Já dropa o seu like Coloca aí nos comentários Qual é o seu Kit Que você tá utilizando E se você vai fazer Ou não Um upgrade Pra esse Kitzão bolado Que eu montei aqui, beleza? Sugestões aí também Se você quiser deixar Pode deixar aí nos comentários Que eu vou ler E responder vocês também, fechou? Então, espero que vocês tenham curtido Até a próxima E falou!